Eu entendo é pra você, olha só, aqui tá cheio de ofertas do senhor Buston, é uma atrás da outra no Paraná, agora no Natal, hein? Olha só que legal, oferta, leite pensória tem aqui, ó, oferta, leite molico, desde Natal até, oferta, aqui amaciante, urca, dois litros, é oferta, aqui amaciante de roupas, dones, oferta, aqui não para não, caramba, aqui ó, sabão líquido, Ariel, oferta! Oferta, vamos lá, vamos procurando as ofertas aqui, uma atrás da outra aqui, ó, papel de ânico, max, oferta, açúcar, oferta, aqui molho de tomate, fuggine, oferta, caramba, aqui não para não, maionese, esteladora, oferta, aqui não tinha gosto de mucama, macarrão instantâneo, olha só, oferta, aqui tem molho de tomate, fuggine, oferta, aqui não para não, olha só, aqui vai desodorante, monange, oferta! Epa, Feliz Natal, olha só que árvore bonita tem aqui, ó, minha filha tá aqui, tudo bem, filha, o que a gente tá fazendo aí? Esperando o Natal! Esperando o Natal? Que legal! Aqui no Super Tia Augusta de Mucama, Feliz Natal!